Mais uma novidade pra vocês, aqui ó, uma bazuca AT4 Antes de mais nada, antes que vocês denunciem o vídeo, não tem nada dentro Aqui você abre o botãozinho pra poder apoiar ele no ombro Aqui ele apoia no ombro, certo? Essa parte aqui ó, dá pra ver, é almofadada, ela é mó gostosinha Você puxa aqui pra frente pra expor a alça de mira E aqui pra trás, pra expor a massa de milho Alça em massa, ó, lá na frente Aqui pra frente você faz, deixar ele armado, dá pra deixar ele travado aqui desse lado E aqui, vou fazer com essa mão pra vocês conseguirem ver E aqui a gente destrava ele, certo? Vou botar pra um lugar seguro O dedão vem aqui, e aqui vai acontecer o disparo, ó lá